E a gente continua falando desse assunto agora com o veterinário Matheus Cavazana Zocal, que vai tirar dúvidas sobre a alimentação dos nossos queridos bichinhos. Matheus, bom dia, obrigada pela presença. Começa dizendo pra gente quais os alimentos que são indicados pra cães e gatos. Olha, hoje em dia, o mais indicado mesmo é a ração, porque ela já é totalmente balanceada e tem todos os nutrientes que o animal precisa. Mas tem sempre aquele pessoal que opta em dar alimentos comuns para o seu cachorro. Alimentos que não fazem mal podem ser colocados como carne, sem nenhum tipo de tempero, geralmente refogada ou cozida, cenoura, batata doce. O próprio arroz já não é muito mais indicado, mas ainda pode ser dado pra alguns animais. Mas mesmo assim a melhor opção com certeza é a ração. Mas quais alimentos, pro pessoal de casa saber certinho, que realmente são proibidos, que fazem um mal danado? Entre eles está o chocolate também, né? O chocolate. O velho e bom chocolate que o pessoal gosta de dar um quadradinho só pro cachorrinho. O chocolate, ele tem uma substância que é altamente tóxica pro cachorro. E não é indicado dar nem de forma alguma. Cebola faz muito mal pro animal, ele pode desenvolver um processo anêmico e levar uma lesão renal muito grave, geralmente quase irreversível. O próprio abacate, café. Eu conheço pessoas que dão café pro animal. Café também não é indicado, faz muito mal. Então são alimentos que a gente nem imagina, que tá no nosso dia a dia, que a gente gosta. Ah, vamos dar um pedacinho, vamos dar um pouquinho. Pensa que não faz mal, na verdade faz. Mas antigamente, alguns animais se alimentavam, né? Com esses alimentos de humano, mas não tinham tantos problemas, né? Como hoje. Por que isso? Sim, porque com o avanço da medicina veterinária, a longevidade do animal, assim, quase que duplicou ou chegou a triplicar. Antigamente, você via animais com 5, 6, 7 anos, já era um animal idoso. Hoje, a gente pode, pelo menos a gente vê lá na clínica, animais com 17 anos, chega até 20 anos, tem um gatinho lá. Então, essa longevidade só foi adquirida através da ração. Porque o animal deixa de ter vários problemas precocemente pra ter lá no final da vida dele. E assim, isso só dá qualidade na vida do animal. E mesmo a ração, estando cara como a gente viu na reportagem, né? Subiu de preço, assim como vários outros produtos, o dono tem que sim dar ração sempre, né? Não pode tirar a ração totalmente ali do cardápio do bichinho, né? Com certeza. A ração hoje é igual quando você vai no mercado. Tem carne, dienes, dienes valores. Ração hoje, há um investimento muito grande em tecnologia. Tem marcas famosas, renomadas, que investem até no tamanho do pellet e forma do pellet pro animal poder comer. O pellet é o grãozinho, que eles chamam, né? Que facilita o animal mastigar aquele produto. Porque cada tipo de animal tem uma mandíbula diferente, uma mordedura diferente. Então, tá assim, cada vez mais avançado. Bom, e sobre os animais que são castrados, eles precisam também de uma alimentação específica? Sim, com certeza. O animal castrado, ele tem um valor energético, uma queima energética, no caso, muito menor do que o animal que não é castrado. Então, requer uma ração com valor energético muito menor, pra você não desenvolver a obesidade do seu bichinho. Não é que o animal, ele tem algum problema, não. Ele só tem uma queima calórica muito reduzida, devido a ele não ter os órgãos reprodutores, né? Entendi. Ótimas dicas. Muitíssimo obrigada, então, pela presença, viu, Matheus? Que o pessoal de casa aí tenha gostado, né? E fique atento pra cuidar dos nossos bichinhos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.